Olá irmãos, muito boa tarde, paz seja convosco. Hoje é sábado e são 24 de setembro de 2022. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, fundador do Ministério Preparando a Noiva e do canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube e no Instagram. Você está no programa Minuto Escatológico. Boa tarde, maninha Dani, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao programa Minuto Escatológico. Um programa que vai ao ar na hora do almoço, onde eu trago aqui reflexões sobre o apocalipse, sobre a escatologia, o fim dos tempos e as coisas que estão acontecendo. Gostaria de lembrar aos irmãos que eu criei uma playlist no YouTube com o tema Minuto Escatológico. Dessa forma, todos os programas Minuto Escatológico estão nessa playlist do Minuto Escatológico. A Dani, minha maninha aqui, pastora Daniele, está me pedindo para falar sobre o ano do Shemitah. Eu fiz uma live sobre o ano do Shemitah. Eu vou colocar o link dela disponível nos stories daqui a pouco e também num Reels que eu vou fazer. Então, maninha, já fiz uma live sobre o ano do Shemitah e uma live sobre a festa das trombetas e o Rosh Hashanah, que é a virada de ano novo que acontece. Hoje é o último dia do ano do Shemitah. Por isso, as informações que eu vou trazer aqui na live de hoje são muito importantes e você precisa assistir a live do Shemitah e a live da festa das trombetas e o arrebatamento. Tenho certeza que será de muito esclarecimento. Maninha, você não pode deixar de assistir essas duas lives. Vocês que estão assistindo não podem deixar de assistir. Daqui a pouco eu vou botá-las nos stories, mas estão também no YouTube, na playlist de Israel e as profecias. Muito bem, queria ler com vocês Mateus capítulo 24, versículo 21, que diz assim... Mateus capítulo 24... vou enviar os links, maninha, deixa comigo. Mateus capítulo 24, versículo 21, diz assim... Esse versículo de Mateus 24, versículo 21, ele fala diretamente da grande tribulação. Olha aí, Mateus 24, versículo 21... Quando se fala nessa tribulação do Apocalipse, essa aqui é a tribulação de sete anos do Apocalipse, né? Aquilo que compreende os capítulos 6 até o 19 do livro do Apocalipse. E quando se fala na tribulação do Apocalipse, normalmente a maioria das pessoas pensam no arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é um evento apocalíptico, onde Cristo virá nas nuvens e vai buscar a sua igreja, vai arrebatar, arrancar a igreja da terra. Porém, muita gente já ouviu falar a respeito do arrebatamento, mas muita gente não entende esse assunto e faz muita confusão. Então, o que se percebe, inclusive na mídia ou nas mídias, YouTube, Instagram, Telegram, WhatsApp, são informações desconexas, um monte de versículo misturado e uma série de argumentações a respeito desse assunto que trazem muito mais confusão do que esclarecimento. Não existe um debate, uma discussão se vai ou não haver o arrebatamento. Como eu disse, o arrebatamento é um evento apocalíptico que é Cristo buscando a sua igreja. No entanto, existe uma discussão, muito embora não haja uma discussão se vai ou não acontecer arrebatamento, porque esse tema é bíblico, que vai acontecer um arrebatamento dos cristãos da terra e isso está na Bíblia. Agora, muito embora isso seja o fato, existe uma discussão secundária que é o momento do arrebatamento. Existe então uma discussão aí, todos concordam que haverá o arrebatamento, porque está na Bíblia. Agora, quando esse arrebatamento vai acontecer? Alguns estudiosos acreditam que o arrebatamento é antes da tribulação. Outros estudiosos acreditam que o arrebatamento é no meio da tribulação de sete anos. E ainda há um terceiro grupo de estudiosos que acreditam que o arrebatamento vai acontecer após a tribulação. O texto principal que fala sobre os detalhes do arrebatamento, gente, se encontra em 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18, que diz assim, Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, juntamente com os mortos, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Esse é o principal texto que fala a respeito do arrebatamento. A partir dele surgem, então, as discussões secundárias, se o arrebatamento é antes, se é no meio ou se é depois. E no vídeo de hoje eu vou te apresentar as três escolas de interpretação a respeito desse assunto, as três linhas de pensamento a respeito de qual é o momento do arrebatamento. A primeira escola é chamada de pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista. Como o seu nome diz, os pré-tribulacionistas entendem que o arrebatamento é pré-tribulação, é antes da tribulação. A segunda corrente, ou a segunda escola escatológica, é o mesotribulacionismo. Por vezes ele também é chamado de mid-tribulacionismo. Mid-tribulacionismo ou mesotribulacionismo. O mesotribulacionismo, ou a corrente mesotribulacionista, entende que o arrebatamento vai acontecer no meio da tribulação. E a terceira escola é a escola pós-tribulacionista. A escola pós-tribulacionista, como o seu nome diz, acredita que o arrebatamento vai acontecer após a tribulação. Então são três escolas escatológicas, três correntes de interpretação que falam a respeito do arrebatamento. O pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. E eu vou te mostrar agora quais são as referências bíblicas e onde estão os seus conceitos e contextos. O arrebatamento pré-tribulacionista, ele usa de uma série de argumentações bíblicas, mas um dos seus principais textos, ou melhor, o principal texto para o arrebatamento pré-tribulacionista se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Portanto, são várias as argumentações a favor do pré-tribulacionismo, porém, a principal passagem bíblica para o pré-tribulacionismo é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz assim Então está falando de conversão. E para aguardar-lhes dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Muito bem. São várias as passagens bíblicas que sustentam a visão pré-tribulacionista, porém, a principal passagem é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, porque diz que uma vez que as pessoas tenham se convertido, uma vez que as pessoas tenham se convertido a Cristo, elas agora, então, o aguardam dos céus, versículo 10, o aguardam dos céus para nos livrar da ira vindoura. Diante dessa questão, irmãos, fica a argumentação pré-tribulacionista, baseada em 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, porque a tribulação de Apocalipse, de que nós lemos no início desse vídeo do programa Minutos Catológicos, de Mateus 24, 21, que diz que, então, é chegada a grande tribulação, que nunca houve um tempo igual, nem tão pouco haverá, ela é também a ira de Deus e do Cordeiro, e eu vou mostrar isso para você hoje dentro da argumentação pré-tribulacionista. Por isso que o pré-tribulacionismo usa como principal passagem 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, porque diz que uma vez convertido a Cristo, este mesmo Cristo Jesus virá nos céus para nos livrar da ira futura. E essa ira, gente, ela é a tribulação do Apocalipse, eu mostro para você, eu vou provar para você, em Apocalipse, capítulo 6, versículos 16 e 17, que diz assim, E disseram aos montes e aos rocheiros, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então Apocalipse, capítulo 6, versículo 16 e 17, falam claramente que a ira de Deus e do Cordeiro é o período da tribulação, essa passagem se encontra aqui nos selos do Apocalipse, ainda nos selos do Apocalipse, ou seja, a ira de Deus e do Cordeiro, ela não é um evento que vai acontecer depois da grande tribulação. A ira de Deus e do Cordeiro não é algo que vai acontecer depois do Apocalipse. A ira de Deus e do Cordeiro é aquilo que acontece por ocasião da abertura dos sete selos, do toque das sete trombetas e do derramar das taças da ira de Deus. Eu continuo a provar para você Apocalipse, capítulo 15, versículo 7. Apocalipse, capítulo 15, versículo 7. Então um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo 16, versículo 1. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos sete anjos, e de derramai pela terra as sete taças da ira de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sofreram úlceras malignas e perniciosas. Ou seja, uma pessoa querer argumentar que a ira de Deus e do Cordeiro não são o período do Apocalipse, do capítulo 6 ao 19, argumentar que a grande tribulação do Apocalipse não é a ira de Deus e do Cordeiro, essa pessoa está completamente fora da Bíblia. Então, e não são só essas passagens não, para que você saiba disso, eu gravei uma live inteira explicando o que é a ira de Deus e do Cordeiro e mostrando todas as passagens bíblicas onde a tribulação do Apocalipse é chamada de ira de Deus e do Cordeiro. É chamada em Lucas, é chamada em Sufonias, é chamada em Daniel, é chamada no Apocalipse, é chamada em Tessalonicenses, é chamada em Romanos. Então, irmãos, o estudo que demonstra que a ira de Deus e do Cordeiro é a mesma coisa que a grande tribulação, ele é altamente bíblico. Quem discorda disso está fora da Bíblia. Você pode depois assistir essa minha live, a ira de Deus e do Cordeiro, porque assim como na de hoje, eu vou fazendo exposições bíblicas demonstrando que a ira de Deus e do Cordeiro é a tribulação do Apocalipse. A ira de Deus é derramada sobre quem rejeitou a Cristo, sobre quem rejeitou o Evangelho. Portanto, não é possível que a igreja esteja no arrebatamento, porque 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, eu acabei de ler para vocês, diz que uma vez que nós tenhamos nos convertido a Cristo, nós seremos por ele salvos da ira. Portanto, das três escolas de interpretação, aquela que conta com maior apoio bíblico, com maior argumentação bíblica, é o pré-tribulacionismo. O mesotribulacionismo, gente, que acredita que o arrebatamento é no meio, ele costuma fazer isso, e é muito interessante a argumentação, e vai nos ajudar a compreender ainda mais o pré-tribulacionismo. O meso vai nos ajudar a compreender ainda mais o pré-tribulacionismo. Porque o mesotribulacionismo, gente, ou a escola mesotribulacionista, ela acredita, assim como nós, que a ira de Deus vai ser derramada na tribulação. Porém, o mesotribulacionista, ou os mesotribulacionistas, acreditam que a ira de Deus não sejam os sete anos, mas sejam a segunda metade da tribulação. Então, para eles, quando o texto de Mateus, capítulo 24, versículo 15 ao 21, dizem assim, Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê que entenda, com base nessa argumentação do versículo 15, os mesotribulacionistas acreditam que, então, a profanação e o romper da aliança acontece no meio dos sete anos da tribulação, e isso está correto, está de acordo com Daniel 9, 27, porém, há um erro aqui na argumentação. Então, ele diz, Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê que entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora nem tenha havido nem haverá jamais. Muito bem, a argumentação mesotribulacionista, ela se dá prioritariamente no versículo 15 e no versículo 21. Porque como o versículo 15 diz acertadamente que o anticristo vai profanar o templo, e nós já sabemos, de acordo com Daniel capítulo 9, que essa profanação do templo vai se dar no meio dos sete anos da tribulação, o versículo 21 diz, Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Então, os mesotribulacionistas separam a primeira metade dos sete anos da tribulação em tribulação apenas, e a segunda metade em grande tribulação. Então, muitos cristãos não sabem, Muitos, inclusive, pré-tribulacionistas não sabem, mas essa terminologia, né, essa maneira de categorizar os primeiros três anos e meio como tribulação e a segunda metade dos sete anos, que são os segundos três anos e meio como grande tribulação, separar em tribulação e grande tribulação, é um ensino da escola mesotribulacionista. Porém, conforme eu vou mostrar pra você aqui na Bíblia, Apocalipse, capítulo 7, Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 e 14, que ainda estão dentro dos selos, chama já o período dos selos de grande tribulação, e diz que os mortos que estão sendo mortos dentro dos sete selos estão sendo mortos dentro da grande tribulação. E eu vou provar pra você na Bíblia, Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, Meu Senhor, Tu o sabes. Ele então me disse, São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Ou seja, a própria Bíblia já chama o período dos selos de tribulação. Então, além dos versículos que eu li pra você agora há pouco, que sustentam o pré-tribulacionismo, que são Apocalipse 6, 16, 17, Apocalipse 15, Apocalipse 16, que já demonstram que os selos já são a ira de Deus do cordeiro, por isso ele nos livrará da ira, então ele nos livrará dos selos, das trombetas e das taças. Porque de acordo com o que eu li agora há pouco, os próprios selos já são a ira. E agora, pra desmontar essa argumentação mesotribulacionista, que separa a primeira metade dos três anos e meio como tribulação e a segunda metade como grande tribulação, e que então Cristo vai nos livrar da ira, porque a ira seria só a segunda metade, porque só a segunda metade é grande tribulação, ela não se sustenta biblicamente, porque em Apocalipse 6 e Apocalipse 15 e Apocalipse 16 demonstram que já a partir dos selos, a ira de Deus e do cordeiro é derramada sobre a terra. E para aqueles que acreditam que a segunda metade é que é a grande tribulação e que a primeira metade não é a tribulação, está aqui a resposta bíblica de que isso não é verdade. O versículo 14 está dizendo que os mortos nos selos, aqueles que estão morrendo nos selos, e não aceitaram a marca da besta e agora estão com vestiduras brancas, eles vieram da grande tribulação. Então isso é muito importante, porque a grande tribulação não é só a segunda metade dos sete anos, como muitas pessoas pensam, inclusive como muitos pré-tribulacionistas acham, só que acham isso sem saber que é um pensamento mesotribulacionista. E que o mesotribulacionismo, gente, faz isso por causa dessa passagem aqui, de Mateus 24, 15 e 21, já que o 15 fala da profanação, e o 21 fala que neste tempo haverá tribulação. Mas existe um erro de interpretação aqui, de contexto, tá? Quando Mateus 24, 21 diz que nesse tempo, porque neste tempo haverá grande tribulação, como não houve desde o início do mundo nem tampouco haverá, ele não está se referindo somente ao período que o anticristo profanar o templo no versículo 15, não. Porque neste tempo, gente, é a questão de português de interpretação, porque neste tempo é o tempo das profecias de Mateus 24, e não somente o tempo da profanação do templo no meio dos sete anos. Ah, agora eu entendi. Tá percebendo? Então, quando Mateus 24, 21 diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação, não é nesse tempo na hora que o anticristo estiver profanado no meio dos sete anos. É nesse tempo do sermão escatológico. É nesse tempo de Mateus 24. É nesse tempo do discurso de Jesus no Monte das Oliveiras de Mateus 24. E não necessariamente só no período que o anticristo profanou o templo. É neste tempo todo da grande tribulação. É neste tempo todo de Mateus 24. É neste tempo todo do discurso de Jesus. Tanto é assim que Apocalipse 7, 14 diz que os mortos, já nos sete selos, são mortos que rejeitaram a marca da besta, estão com vestes brancas e vieram da grande tribulação. Tá dando para os irmãos entenderem? E além de Apocalipse 7, 14 dizer que os mortos no selo já vêm da grande tribulação, desmontando essa argumentação de que a grande tribulação seria só os sete anos, porque a Bíblia não se contradiz, Jesus não se contradiz, o mesmo Jesus que está falando em Mateus 24, está falando em Apocalipse capítulo 7 para João, e ele está dizendo que a grande tribulação já é o período dos selos. Então, quando ele está falando aqui, porque neste tempo, Mateus 24, 21, porque neste tempo haverá grande tribulação, ele está fazendo referência a todo o seu sermão escatológico, e não somente a segunda metade dos sete anos. Presta muita atenção nessa argumentação, e compartilha ela com o maior número de pessoas que você puder. Então, não existe base bíblica para ensinar que grande tribulação seja só a segunda metade dos sete anos, porque a ira de Deus do Cordeiro em Apocalipse 6, nos selos, são os sete anos. A grande tribulação em Apocalipse 7, 14, são os selos em diante. Percebe, irmãos? Então, a Bíblia precisa ser estudada no seu contexto imediato e no seu contexto amplo. Eu sou o professor de hermenêutica da minha maninha, a pastora Danieli, que está aqui comentando a excelente explicação, e eu falo muito isso em sala de aula, nós vamos retomar as nossas aulas presenciais em Cataguase. E eu sempre digo o seguinte, texto fora do contexto é pretexto para criar heresia. Você tem que analisar as passagens dentro do seu contexto imediato e dentro do seu contexto amplo. Contexto imediato são os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois. Contexto amplo é o capítulo inteiro, às vezes mais de um capítulo, e às vezes comparar livro com livro. Isso é contexto imediato e contexto amplo. Então, quando você estuda o contexto imediato e quando você pode aprender, de fato, escatologia com quem estuda, você descobre o que são as argumentações do pré-tribulacionismo, o que são as argumentações do mesotribulacionismo e o que são as argumentações do pós-tribulacionismo. No mesotribulacionismo, então, por causa de uma leitura do versículo 15 e do versículo 21 que diz que neste tempo haverá a grande tribulação, supõe-se que neste tempo seja o tempo da profanação. Mas o discurso de Jesus presta muita atenção nessa frase que eu vou te dizer agora. O discurso de Jesus em Mateus 24 e 25 estão num contexto não interrompido. Mateus 24 e 25 é o mesmo sermão escatológico. Então, neste tempo, é o tempo do sermão todo. Ok? Vamos à terceira escola de interpretação, a terceira linha de interpretação, que é chamada de pós-tribulacionismo. E o pós-tribulacionismo, gente, o que ele defende? O pós-tribulacionismo defende que a igreja passará por todo o período de sete anos, que ela será perseguida. Inclusive, uma das principais argumentações do pós-tribulacionismo é assim, se a igreja foi perseguida ao longo da história, se a igreja primitiva foi perseguida e devorada por leões, no Coliseu em Roma, inclusive, gente, eu estou fazendo a minha segunda caravana para Israel no ano de 2023, ano que vem, portanto, em novembro, e nós vamos a Roma e a Israel, e eu vou ministrar estudos em Roma e Israel, vou ministrar estudos, inclusive, no Coliseu e no Vaticano. Então, os pós-tribulacionistas perguntam assim, ora, se os cristãos foram devorados por leões no Coliseu, e os cristãos foram perseguidos ao longo de toda a história, cristãos costumam ser perseguidos hoje em vários outros países do mundo onde o cristianismo não é aceito. O que faz com que a igreja moderna, a igreja contemporânea, seja melhor do que os cristãos do passado, dos que estão sofrendo perseguição em várias partes do mundo, para serem livres da tribulação? Eu respondo. Olha aqui que maravilha, Roberta. A pastora Daniela e a Dani, nossa manista, dizendo que a pastora Sueli, que é aí conosco, Vambora, pastora Sueli! Não perde mais tempo, porque pode ser uma oportunidade única. E para você que está aqui assistindo o programa Minutos Catológicos, e a pastora Sueli, que a Dani está falando aqui, que a pastora Dani está falando, é o seguinte, gente, em 2 Crônicas, capítulo 6, depois que Salomão dedica e consagra o templo, ele faz uma oração pedindo a Deus que todo estrangeiro que for visitar o local do templo e clamar a Deus lá, que Deus responda a oração desse estrangeiro por amor do seu nome e por amor da sua palavra. Aí sabe qual é a resposta de Deus para Salomão? É o capítulo 7, aquele versículo 14 que você vive citando, que é palavra de Deus, que é bênção, e que às vezes você cita fora do contexto, não sabe a que se refere. Acontece que em 2 Crônicas, capítulo 6, Salomão faz a dedicação do templo, essa consagração, essa oração, pede a Deus que a oração do estrangeiro feita naquele lugar seja atendida, e Deus responde a ele, 2 Crônicas 7, 14, 15, 16, quando ele diz, E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu o virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei as suas feridas. Aí o versículo 15, Estarão agora, pois, os meus olhos, meus ouvidos, atentos a toda a oração que se fizer nesse lugar. Então a resposta de Deus a Salomão é que ele vai responder, sim, a oração de todo estrangeiro que for ao local do templo, orar por amor a Deus, por amor a sua palavra. Então tem gente que fala assim, por que esse misticismo de ir para o templo, para o local do templo, por que essa ideia de ir para Jerusalém orar? É porque é Bíblia, é porque Salomão pediu a Deus para responder a oração desse estrangeiro que for fazer lá naquele lugar, e Deus diz que ouve e vai atender a oração desse estrangeiro feito lá. Por isso que eu levei o nome de todos vocês e coloquei lá no muro das lamentações, né? É muito forte, não é, irmãos? É coisa tremenda. Conta isso aí para a pastora Sueli e Dani. Vamos ao pós-tribulacionismo. Então o pós-tribulacionismo argumenta se os cristãos foram perseguidos ao longo da história, por que é que a igreja moderna vai ser livre da tribulação? Presta atenção agora. Presta atenção que eu vou te mostrar qual é que é o equívoco do pós-tribulacionismo. O Satanás perseguiu, sim, a igreja ao longo da história, perseguiu a igreja primitiva, matou cristãos no Coliseu, persegue cristãos em vários países do mundo hoje onde o cristianismo não pode falar. Mas eis aí a questão. Toda a perseguição que a igreja sofreu desde o seu início, sofre até agora, é a perseguição de Satanás à igreja de Cristo. Porém, a tribulação do Apocalipse, que são a tribulação de sete anos, que é a grande tribulação do Apocalipse, a grande tribulação de sete anos, ela não é a perseguição de Satanás à igreja. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se você prestou atenção nas referências bíblicas no programa Minuto Escatológico de hoje, está dito que a ira de Deus é derramada sobre o anticristo, sobre quem recebeu a sua marca, sobre quem recebeu a marca da besta, sobre os habitantes da terra que rejeitaram a palavra de Deus. Isso é extremamente importante. Os pós-tribulacionistas costumam minimalizar ou diminuir o que de fato é a grande tribulação, alegando que seria uma perseguição mais ferreira do Satanás à igreja. O Satanás vai perseguir a igreja porque ele está com muita raiva, porque ele foi expulso do céu na tribulação, é precipitado à terra e sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso ele entra no anticristo. O Apocalipse, capítulo 6, o Apocalipse, capítulo 15 e o 16, disse o que para nós? Que a grande tribulação é a ira de Deus e do Cordeiro. Por isso os homens fugirão, dizendo, cair montanhas e rochas sobre nós e livrai-nos da ira de Deus e do Cordeiro. Então o erro, o principal erro do pós-tribulacionismo é acreditar que a tribulação de sete anos do Apocalipse ou a grande tribulação seja um período de uma perseguição intensa do Satanás. Que o Satanás vai continuar perseguindo a igreja. Que o Satanás vai continuar perseguindo Israel, vai continuar perseguindo os judeus, vai continuar perseguindo aqueles que vierem a crer na palavra de Deus dentro da tribulação, ele vai perseguir. Ele não vai perseguir a igreja porque a igreja não vai estar aqui. Porque de acordo com o que nós aprendemos hoje, a igreja será livre antes da ira. E a ira são os sete anos, os sete selos, os sete trombetas e as sete taças. Portanto, na tribulação, o anticristo vai perseguir os judeus. O texto de Apocalipse 12 diz isso. Ele vai perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus e vai perseguir quem vier a crer no Cristo dentro da tribulação. Então, além da perseguição do Satanás dentro da tribulação, serão abertos os sete selos, tocadas as sete trombetas e derramadas as sete taças da ira de Deus. Irmãos, todos estão pedindo para essa live ficar salvo? Irmãos, esse é o programa Minuto Escatológico. Esse programa sempre fica salvo aqui no Instagram e também fica salvo no YouTube, no canal Rodrigo Oliveira Oficial, na playlist que leva o mesmo nome. Você entra no YouTube, Rodrigo Oliveira Oficial, vai lá e clica em playlist e aí vai aparecer lá várias playlists que eu tenho. Você procura a playlist Minuto Escatológico. E todos os programas Minuto Escatológico que eu fiz vão estar na ordem. Esse aqui, por exemplo, vai aparecer no final, porque ele é o de hoje, é o último programa até então. Então vai ficar salvo sim, aqui no Instagram e vai ficar salvo no YouTube, canal Rodrigo Oliveira Oficial, na playlist Minuto Escatológico. Olha, os programas Minuto Escatológico são um mais profundo que o outro. Vocês precisam divulgar esse programa Minuto Escatológico porque ele é evangelístico. Então, o pós-tribulacionismo ou a escola pós-tribulacionista está completamente enganada quando ela tenta comparar o período da tribulação às perseguições que Satanás já infligiu aos cristãos ou a Israel ao longo da história. Porque Mateus 24, 21, disse porque neste tempo haverá a grande tribulação como desde o princípio do mundo até agora não tenha havido e não haverá jamais. Então, gente, o período da tribulação, o período da grande tribulação do Apocalipse, que são sete anos, a grande tribulação são sete anos, é um período que nunca houve igual nem tampouco haverá. Então, o período da grande tribulação será um período que ninguém vai confundir com as perseguições que Satanás infligiu ao longo da história, porque será um período não somente com a perseguição do Satanás a quem vier a crer na Bíblia, mas como também será o derramar da ira de Deus nessa terra, para que ela passe por uma transformação e uma preparação para o milênio, para o estabelecimento do reino de Cristo na Terra. Isso é muito forte. E além das passagens bíblicas que eu mostrei para você, eu provei para você biblicamente que a grande tribulação são sete anos e não somente três anos e meio, e que a ira de Deus não é um acontecimento depois da tribulação, muito menos a segunda metade da tribulação, mas já nos selos é a ira de Deus derramada, porque é, além dessas argumentações bíblicas, definitivas, a grande tribulação é também chamada de septuagésima semana de Daniel. A grande, vou repetir, a grande tribulação é também chamada de septuagésima semana de Daniel, ou da semana de número setenta. E de acordo com as profecias de Daniel, capítulo nove, quanto é que dura uma semana? Como é que é a profecia? Profecia das setenta semanas. Profecia dos setenta setes. Profecia das setenta semanas de sete anos, que equivalem a quatrocentos e noventa anos. Já se passaram quatrocentos e oitenta e três anos, e teve início o chamado parêntese profético. O que é parêntese profético, pastor Rodrigo? É aquilo que Jesus e o apóstolo Paulo chamaram de período da plenitude dos gentios, ou dispensação da igreja. Então, quando se passaram sessenta e nove semanas de anos, quatrocentos e oitenta e três anos, portanto, houve um parêntese profético para que se cumpra o período da plenitude dos gentios. O período de que Jesus e o apóstolo Paulo disseram que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o seu tempo se completasse. Uma vez que acabe a plenitude dos gentios, que acabe o tempo da igreja, isso é mais uma prova de que a igreja não passará pela tribulação, uma vez que acabe o tempo da igreja, tem início a septuagésima semana de Daniel. Ou seja, a semana faltante, a semana restante, que é a grande tribulação, que é a ira de Deus e do Cordeiro, que são os sete anos do Apocalipse. Então, a principal argumentação do pós-tribulacionismo já cai por terra aí. Uma segunda argumentação, que é importante desmistificar ela para você aqui, mostrar a verdade, é que o pós-tribulacionismo argumenta, baseada em Mateus 24, 30 e 31, que o arrebatamento vai acontecer sim no final da tribulação, mas será um grande prazer demonstrar aqui que não é isso que a Bíblia diz, porque importa no saber o que dizem as Escrituras. Esse é o grande bordão aqui do meu canal. O que dizem as Escrituras? Sempre que alguém me faz uma pergunta, eu devolvo uma pergunta como resposta. Eu digo assim, o que é que dizem as Escrituras? Então, eu vou mostrar para vocês que o texto de Mateus 24, 30 e 31, utilizado pelo pós-tribulacionismo para ensinar um arrebatamento no final da tribulação, não se sustenta. Mateus 24, 30 e 31 diz assim, Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ok. Essas são os dois principais versículos que o pós-tribulacionismo usa. Mas eu quero mostrar para você do que o texto está falando. Em algum momento aqui, em Mateus 24, 30 e 31, você leu a palavra vai arrebatar os escolhidos? Não, não está escrito isso. Está escrito que os anjos vão reunir. A palavra reunir, tanto no português como no grego, não significa arrancar, não significa arrebatar, não significa tirar dessa terra. Reunir é reunir. Reunir é reunir. Roberta, estava falando aqui com você agora há pouco que a pastora Daniele, lá de Cataguás, está aqui assistindo e ela disse que a pastora Shely quer ir conosco para a nossa caravana Home Israel e acredito que muitas pessoas que estão assistindo vão ficar interessadas em isso. Se você está assistindo e quer ir comigo para a Home Israel, quer ir comigo e com a Roberta, com a pastora Roberta, é só você enviar uma mensagem para mim aqui que eu vou te passar o WhatsApp da Guerra de Turismo e você vai receber todas as informações. Aí, Roberta, a Dani está falando com você. Então, é o seguinte, a palavra reunir, que os anjos reunirão os escolhidos de Deus, ela nunca se referiu ao arrebatamento, nem no seu termo grego, nem no seu termo em português. Reunir é reunir. Reunir para quê? Eu mostro para você. Mateus 24 e 25, juntos, os dois capítulos, compõem o sermão escatológico de Jesus. Quando Jesus proferiu o sermão de Mateus 24 e 25 e ele foi escrito por Mateus, ele não tinha capítulo nem versículo. O capítulo e o versículo foi colocado posteriormente para a igreja para facilitar o estudo. Então, quando você está lendo o rolo de Mateus 24 e 25, você deve ler ele num contexto não interrompido, num contexto do mesmo sermão. Jesus em Mateus 24 e 25 está falando da mesma coisa. É o sermão escatológico. E esse reunir, então, gente, que os anjos farão em Mateus 24 e 31, nunca se referiu ao arrebatamento da igreja. Porque, primeiro, o toque da trombeta para o arrebatamento não é de anjos, como em Mateus 24 e 31. O toque da trombeta para o arrebatamento é trombeta de Deus. É Deus quem toca a trombeta. Segundo, quem arrebata os cristãos da terra é Cristo e não os anjos. Aqui em Mateus 24 e 31, os anjos estão reunindo os escolhidos de Deus. E estão reunindo os escolhidos de Deus para quê? Eu mostro para você Mateus 25 e 31. É a mesma coisa que está em Mateus 24 e 30 e 31. É a mesma coisa que está descrita em Mateus 25 e 31. porque é tudo parte do sermão escatológico de Jesus, do chamado sermão de dois. Mateus 25 e 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Presta atenção no que eu estou te explicando, irmãos. Mateus 24 e 31 diz que todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória e chorarão e se lamentarão olhando para ele. Gente, esse texto aqui não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja porque o texto do arrebatamento da igreja que eu li para você hoje no início do programa Minuto Escatológico dizia que o arrebatamento que eu li para você as palavras de Paulo em 1 Tessalonicenses 4 do 16 ao 18 diz que o arrebatamento é esperança e para nós nos consolarmos uns aos outros com essas palavras porque os mortos ressuscitarão depois de nós os vivos seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor livres da ira. Agora, em Mateus 24, 30 e 31 está dizendo que eles vão chorar e lamentar não é o mesmo evento não é o mesmo episódio não é o casamento de Cristo com a igreja porque como é que uma noiva vai chorar e lamentar de tristeza de dor, de vergonha vendo o seu noivo ou seja, não é o mesmo evento a igreja já foi arrebatada percebe? Então agora quem está vindo Cristo vir nas nuvens com poder e glória está vendo ele vir com os seus santos conforme está escrito em Zacarias 14, 5 e Apocalipse 19 se ele está voltando com os seus santos nessa hora aqui é porque os santos foram arrebatados em outro momento, gente está dando para entender? E aí por que as pessoas choram e lamentam? Porque percebe que tem um grupo voltando com Cristo agora e estão vendo que crucificaram o Filho de Deus que rejeitaram o Evangelho rejeitaram a verdade de Deus e não estão voltando com o corpo glorificado com a igreja com Cristo isso é muito tremendo então além de não poder ser o mesmo evento porque aqui o povo está lamentando porque está vendo ele voltar com os santos no arrebatamento está todo mundo consolado, alegre e feliz porque está sendo arrebatado além disso aqui os anjos reúnem os escolhidos para quê? Para os escolhidos são aqueles que vão entrar para o milênio conforme eu mostrei para você Mateus 25 31 e 32 quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas então os anjos vêm com ele reúnem as nações e Cristo vai separar as nações ovelhas das nações bodes dizendo vinde benditos de meu Pai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo ou seja não tem arrebatamento da igreja hora nenhuma em Mateus 24 e 25 hora nenhuma tentar colocar o arrebatamento da igreja em Mateus 24 e 25 é forçar o texto a dizer algo que ele jamais disse gente isso é tremendo ou seja então quando o pós-tribulacionismo tenta argumentar que a igreja sempre foi perseguida por que ela vai escapar da perseguição agora na tribulação é porque a tribulação não é perseguição de satanás a perseguição de satanás está incluída dentro da tribulação mas a tribulação de sete anos é o derramar da ira de Deus do Cordeiro conforme nós lemos na bíblia falar o diferente disso é contradizer o texto então além dessa argumentação Mateus 24 30 e 31 não se refere ao arrebatamento da igreja se refere ao povo lamentando vindo Cristo voltar no final da tribulação e os anjos é que reúnem os escolhidos para entrar no milênio ou seja hora nenhuma se falou em arrebatamento nem Mateus 24 nem Mateus 25 isso é tremendo não é gente e não para por aí não não para por aí não tá eu quero mostrar para você o que é que significa os tempos de Noé presta atenção aqui ó ok a partir do verso 37 Mateus 24 37 pois assim como foi nos dias de Noé também será a vinda do filho do homem porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos assim será também na vinda do filho do homem então dois estarão no campo um será tomado e deixado o outro duas estarão trabalhando no moinho a palavra aqui é paralambano tá que vai ser levado um e deixado o outro e não a palavra arpazô ou a palavra raptare que é a mesma palavra para arrebatamento portanto vigiai porque não sabeis o dia e a hora em que vem o nosso Senhor presta muita atenção nisso que eu vou te explicar aqui agora o que que aconteceu como nos dias de Noé gente é assim eu amo nossos irmãos pós-tribulacionistas mas é preciso ler a escritura com atenção e se perguntar o que dizem as escrituras presta atenção no que você está lendo quando o texto diz que assim como nos dias de Noé não é que assim como nos dias de Noé aconteceu o arrebatamento não presta atenção eu vou ler de novo pois assim como foi nos dias de Noé também será a vinda do filho e do homem porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam davam-se em casamento até o dia que entrou Noé na arca e não o perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos assim será a vinda o filho e o homem você prestou atenção na chave interpretativa? nos dias de Noé eles entraram na arca e veio o dilúvio e os levou a todos ou seja gente, Jesus não vai se contradizer não em Mateus 24, 30 e 31 ele está dizendo que os anjos vão reunir os escolhidos e vão reunir para que? quando você acaba de ler o capítulo 24, 25 você está descobrindo que vai reunir os escolhidos para entrar no milênio não para ser arrebatado porque quem arrebata a igreja é Cristo a trombeta é de Deus aqui a trombeta é de anjo e os anjos estão reunindo os escolhidos para entrar no milênio segundo ponto assim como nos dias de Noé entraram na arca veio o dilúvio e os levou a todos ou seja quando ele vai dizer que um estará no campo e o outro trabalhando um estará na cama a outra e ele usa a palavra paralambano e não a palavra raptare raptus ou apasô para dizer daquele que vai ser arrancado não é um arrancado para a esperança não é um arrancado para a ressurreição não é um arrancado para o corpo glorificado não é nada disso é um arrancado para o fogo eterno é isso que dizem as escrituras a bíblia diz que o ímpio vai ser arrancado da terra para que o milênio se estabeleça para que o reino de Cristo comece na terra e assim como nos dias de Noé que entrou na arca e veio o dilúvio e os levou a todos levou a todos quem? levou a todos os malvados levou a todos os maligros gente é só prestar atenção no texto não existe arrebatamento da igreja em Mateus 24 os textos aqui Mateus 24 30 31 e 37 em diante que os pós-tribulacionistas usam para falar que é o arrebatamento nunca se referiram ao arrebatamento da igreja e jamais vão se referir ao arrebatamento da igreja além de professor das disciplinas de escatologia bíblica eu sou professor das disciplinas de homilética que é a arte de pregar e de hermenêutica que é a arte de interpretar e eu costumo sempre dizer aos meus alunos de homilética que uma passagem bíblica na hora de interpretá-la ela não pode significar agora algo que ela nunca significou para a época por isso você precisa primeiro compreender a mensagem do lá e então olha, estou dando aula de hermenêutica aqui você precisa compreender a mensagem do lá e então para compreender ela aqui e agora então a mensagem no seu contexto não ensinava arrebatamento da igreja ensinava o período da tribulação um período da grande tribulação de sete anos do apocalipse que nunca houve tempo igual nem tão pouco haverá mas que assim como nos dias de noé que entraram na arca veio o dilúvio e os levou a todos esse juízo a saída de Deus virá e lançará todos no lago de fogo e aqueles que ficarem em Mateus 24 serão aqueles que entrarão no reino bendito vinde bendito de meu pai e entra no reino na posse da terra é só você ler Mateus 24 e 25 no seu contexto sem trazer coisas para o texto na hermenêutica nós falamos de dois processos um é o processo de exegese com i e o outro processo é o processo de exegese exegese é extrair do texto o que o texto quer dizer exegese é colocar no texto aquilo que eu quero dizer nós aqui não fazemos exegese nós fazemos exegese nós extraímos do texto o que o texto quer dizer então a arca a arca é um símbolo muito interessante a arca de Noé alguém já disse que ela é um acrônimo a palavra arca ela na verdade seria cada uma das suas letras o significado de atitude real de carinho e amor esse é o significado da arca é Deus preservando o significado da arca é o significado de amor o significado da arca é graça o arrebatamento não é mérito o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação o arrebatamento da igreja antes da ira de Deus e do Cordeiro é graça é favor não merecido é o amor de Deus por nós o arrebatamento antes da tribulação é arca é atitude real de carinho e amor glória a Deus por isso né irmãos é pra aplaudir de pé a igreja compartilha essa live pra que as pessoas sejam abençoadas aprendam a interpretar as escrituras irmãos então veja uma outra coisa muito interessante aqui irmãos é que eles entram na arca vem o dilúvio que é o juízo vem o dilúvio que é uma ira de Deus vem o dilúvio que é uma cólera de Deus sobre a terra e pega toda a terra e o que acontece com a arca o dilúvio vem o dilúvio vem o que é que acontece com a arca a arca vem e fica sobre o dilúvio presta atenção que acho que você não entendeu ainda a arca vem e fica sobre o dilúvio a arca vem e fica sobre a cólera a arca vem e fica sobre a ira a arca vem e é livre da ira de Deus que é o dilúvio então a própria arca que é a atitude real de carinho e amor é um símbolo do arrebatamento da igreja porque a arca de Noé ela fica acima do dilúvio ela fica acima da ira de Deus ela fica acima da cólera de Deus quando a cólera de Deus passa essa cólera que está na taça quando essa ira de Deus passa e as águas do dilúvio baixam a arca vem baixando acima da ira acima da ira e chega para o novo céu e nova terra quando as águas da ira de Deus passam quando as águas do dilúvio passam a arca de Noé como um símbolo da igreja como um símbolo do amor como um símbolo da graça como um símbolo da misericórdia porque a arca de Noé é atitude real de carinho e amor representando a igreja as águas da ira baixam a arca de Noé então paira sobre um novo céu e uma nova terra e ali começa uma nova aliança com Noé uma nova aliança com o povo do qual Deus estabelece o arco celeste no céu que representa então a sua aliança com a humanidade estabelecendo então que não destruirá a terra mais com dilúvio e que os homens possuirão a terra e ele então confere o mandato espiritual o mandato social e o mandato cultural o mandato espiritual é porque fomos feitos a imagem semelhança de Deus e agora há uma nova aliança a partir de Noé o mandato social disse ao homem e a mulher ide se juntar em casamento se a juntar e a mulher foi feita como a adjutora do homem ide sede fecundos multiplicai-vos e enchei a terra mandato social e o mandato cultural vão criar obra de arte vão criar ferramentas vão criar tudo vão envolver em todos os meios e levar o nome de Deus a todo lugar a arca então desce depois que a iria de Deus passa e começa então a povoar a terra com mandato espiritual mandato social mandato cultural gente isso é um símbolo da ira de Deus passando na tribulação e a arca de Noé chegando então para o milênio para o novo céu e para a nova terra isso é tremendo isso é bíblia irmãos nada na vida tem me dado mais prazer do que estudar ensinar a palavra de Deus está aqui peço a vocês que aí estão assistindo o programa Minutos Catológicos que orem pela minha vida orem pela minha noiva pastora Roberta orem aí pelo nosso casamento orem pelo meu ministério orem pelas minhas finanças para que Deus levante pessoas-chave pessoas que vão fazer o patrocínio desse ministério que vão fazer a manutenção desse ministério que vão ser dizimistas e ofertantes nesse ministério que se chama ministério preparando a noiva que Deus te abençoe que Deus te guarde ativa o sininho no youtube comenta compartilha irmãos divulga faz essa live chegar para o maior número de pessoas possíveis as pessoas precisam aprender as coisas que estão nessa live do programa Minutos Catológicos de hoje compartilha não retém não seja mar morto o mar morto é morto porque ele concentra alta densidade de sal e por que que isso acontece porque ele só recebe e o mar da galiléia o mar da galiléia tem pescaria tem peixe tem vida porque ele recebe e distribui por sete outros braços então não seja mar morto seja mar da galiléia deixa Deus te usar compartilha essa live essa live de hoje vai ficar salva em duas playlists no youtube no canal Rodrigo Oliveira Oficial na playlist Minuto Escatológico e na playlist do Arrebatamento da Igreja compartilha que Deus te abençoe soberano Deus poderoso Pai obrigado Senhor por este momento aqui de aprendizado ou de aprendizagem obrigado meu Deus por esse momento de crescimento de conhecimento abençoa a vida de cada pessoa que está assistindo o programa Minuto Escatológico abençoa meu Deus aqueles que estão comigo ao vivo aqueles que já estão assistindo o programa salvo enche eles de graça de conhecimento e unção Espírito Santo faça com que eles venham a se lembrar das palavras que estão ditas nesse programa de forma a evangelizar as pessoas de forma a aprender a proteger a si mesmo e aos seus amados espiritualmente para que o reino do anticristo não os toque Pai em nome de Jesus assim eu oro coloco a vida dessas pessoas nas tuas mãos a minha vida a vida Roberto meu ministério glória e louvor do teu nome amém queridos um beijo que Deus abençoe pastora Sueli vamos para Roma Israel conosco vamos Dani você que está assistindo aí vem para Roma Israel com a gente maratonas playlists isso vai fazer toda a diferença na sua vida até logo pessoal tchau tchau